Olá, meu nome é Fernando Dias Sobrinho, eu pertenço a uma organização chamada Rotary Internacional, que está presente em mais de 200 países e regiões geográficas. Rotarianos são voluntários, profissionais, líderes de negócios, pessoas de ambos os sexos que dedicam um pouquinho do seu tempo para minimizar os problemas da comunidade. Hoje nós estamos aqui entregando a Fundação da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, equipamentos de segurança, com a certeza de que estamos doando para uma entidade idônea e que a nossa doação simples irá contribuir para melhorar a segurança e a formação dos alunos da Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.